E aí, o que tá ganhando aí? Eu, né, cara? Mais ou menos, né? Ah, quando ele não quer responder, ele já sabe como funciona. Olha ali, olha o gol! Uaaaaah! Não acredito, cara! Puta que pariu! Tô meio mal, cara. Eu nem lembro umas paradas aí, eu acho que é esquema, mas eu vou tentar. É uma empresa que, tipo, tira a alma em aspas, né? Enfim, daí, sei lá, eles tiram a alma, eles falam. E aí? Agora tá uma liberada no peso, sei lá, o trabalho tá uma alma. O trabalho tá uma merda e sei lá, quero ver o que é. Ah, é? Ah, vai lá, cara. Tá, mas como é que é o lance, cara? Ah, sei lá, eu tenho que ver lá como é que é. Só li um lance de jornal. Mas aí tá foda, cara. Ô, caralho! Tá, você acha que eu tenho que ir, cara? Tira a alma, cara. Ah, cara, não sei, velho. Mas tu acha que eu tenho que ir? Tá onde? Um negócio pra tirar a alma maior, cara. Ah, cara, não sei, velho. Mas tu acha que isso aí é o que tu quer, velho? Ah, sei lá, sei lá o que eu tô fazendo. Cara, segue teu coração, velho. Tá, cara, eu vou lá ver o que é, e daí qualquer coisa eu voltei pro francisco. Falou aí? Vai lá, velho. Não, beleza. Ufa! Que que é a história, velho? Pô, galera. Cara, eu fui lá e tipo... Isso aqui é a minha alma, cara. Aonde? Aquele é a minha mão, cara. Que? É meio tempinho isso aí, né? É tipo uma tampinha de cerveja, não sei o que isso quer dizer, cara. Vai porra! Caralho! Ufa! E aí? Não sei, cara. Tu acha que tu quer dizer alguma coisa? O que tu vai fazer com isso, velho? Tu deixa eu cair, tá? Uma minha impressão. Ah, cara. Um tempinho aí, cara. Boa! Tchau, tchau.